Universidade Federal de Lavras, curso GMV-103 em Embriologia Geral, professor Jerry Borges, aula dobramento do embrião. Podemos observar através dessas três figuras desse slide as etapas do dobramento embrionário lateral. Da esquerda para a direita temos um disco embrionário com 22, 25 e 28 dias. Podemos ver através da análise dessas figuras que há nesses embriões um dobramento do disco embrionário em direção à porção ventral ocupada pelo saco vitelino definitivo. Esse saco vitelino definitivo vai gradualmente desaparecer, restando apenas uma região média, o pedículo vitelínico, e a sua região superior, que está coberta pelo endoderma intraembrionário. Essa região superior vai fazer parte posteriormente do intestino primitivo. Podemos ver também nesse embrião que há um alargamento, um crescimento da cavidade amniótica, que assim vai passar a cobrir todo o embrião. Esse embrião anteriormente em forma discoidal agora vai adquirir um formato cilíndrico e dentro dele vai surgir uma cavidade, o celoma intraembrionário. Esse celoma intraembrionário é o resultado da separação do mesoderma intraembrionário lateral em dois folhetos, o somático superior em contato com o ectoderma e o esplâncnico ou visceral inferior em contato com o endoderma intraembrionário. Podemos ver também nesses modelos que o conjunto de mesoderma intraembrionário lateral folhetosplâncnico juntamente com o endoderma vai formar a esplâncnopleura ou pleura visceral. E que o agrupamento do mesoderma intraembrionário lateral folhetosomático com o ectoderma de revestimento vai formar a somatopleura. Podemos observar o mesmo processo de dobramento embrionário através da análise de modelos com 22, 25 e 28 dias em corte longitudinal. Podemos ver que durante o processo de dobramento a região caudal, assim como a região cefálica do embrião, acabam tendo uma localização ventral, dobrando-se em direção ao saco vitelino secundário. E que o endoderma intraembrionário vai permanecer formando o teto e a cobertura interna da região do intestino primitivo, futuro intestino primitivo. E que o saco vitelino vai ser comprimido formando-se o pedículo vitelínico. Podemos ver também que o pedículo de implantação, o pedículo embrionário com a lantoide no seu interior, vai se deslocar da região caudal em direção à região mediana, fazendo parte juntamente com o pedículo vitelínico do futuro cordão umbilical. Podemos observar agora, nesse slide, as etapas do dobramento embrionário no mesmo embrião de 25 dias, primeiras figuras daquelas séries de modelos que observamos anteriormente, né? Agora do ponto de vista externo do embrião em desenvolvimento. Podemos ver nesse embrião já a presença na sua região cefálica do neuróporo, resultado do fechamento do tubo neural, e na região posterior, o outro resultado do fechamento desse tubo, o neuróporo posterior. Podemos observar que o fechamento do neuróporo anterior já está numa fase mais adiantada do que sua região posterior. Podemos ver também, nesse embrião, já uma forte evidência do desenvolvimento das pregas neurais e dos somitos aqui, indicados em prejeções observadas no ectoderma de revestimento. Podemos observar também a eminência cardíaca tendo área cardiogênica em seu interior, já bem evidente. Aqui, através de um corte, uma porção do saco amniótico e embaixo, uma porção do saco vitelino. Um corte mediano desse embrião nos permite ver o interior do saco vitelino, tendo na sua região mediana o pedículo vitelínico e na sua região superior, o teto do saco vitelino, tendo no seu interior o endoderma intraembrionário. Podemos ver também, nesse embrião, a formação de uma cavidade. Essa cavidade, indicada no lado aqui do futuro intestino, está chamada de seloma intraembrionário e é delimitada por duas regiões. A somatopleura, externamente, fruto da união do ectoderma de revestimento com o endoderma intraembrionário, lateral folheto somático, e a esplanquinopleura ou pleura visceral, fruto da união do mesoderma intraembrionário lateral no seu folheto esplânclico. Podemos ver, novamente, em uma vista externa de um embrião, agora com 28 dias, último daquela série observada anteriormente, que esse embrião já tem um desenvolvimento bastante visível dos arcos branquiais aqui. Podemos ver os três primeiros arcos branquiais. O primórdio da lente ocular já pode ser visto aqui. Os membros anterior e posterior já têm seus primórdios. E, aqui, nesse modelo, podemos ver já a união do pedículo vitelínico com o antigo pedículo de implantação, que vão contribuir, posteriormente, para a formação do cordão umbilical. Nessa vista aqui de baixo, podemos ver o embrião a partir da sua região ventral. E fica evidente, então, a presença dessas duas regiões no futuro cordão umbilical. Há aqui o pedículo vitelínico e, aqui embaixo, o antigo pedículo de implantação ou embrionário. Nesse slide, podemos observar o processo similar ao descrito nas figuras anteriores. Agora, com o embrião de 21 dias. Podemos ver que o processo de dobramento está se iniciando, que a região cardiogênica de uma posição anterior localizada cefálicamente, agora passa a ter uma localização ventral. E que o teto do saco vitelino primitivo vai ficar preso dentro da cavidade que vai permanecer no interior do embrião. E que, posteriormente, vai contribuir para a formação do intestino. Podemos ver, nessa figura, também, que o alantoide, no interior do pedículo de implantação, vai se localizar ventralmente. E que o conjunto dele, com o pedículo vitelínico, vai formar, posteriormente, o cordão umbilical. Aqui, na região externa, podemos ver a cavidade amniótica, que está cobrindo todo o embrião. Uma visão mediana, através de um corte mediano desse embrião, indica a formação, já, do intestino primitivo, tendo no seu interior o endoderma intraembrionário, e sendo delimitado por dois folhetos, a somatopleura e a esplanquinopleura. Nessa figura, de um embrião com 22 dias, podemos ver o processo descrito anteriormente. E, através de uma visão superior desse embrião, a partir da cavidade amniótica, podemos ver o início da formação do seloma intraembrionário, que vai entrar em contato, durante o processo de dobramento, com o seloma extraembrionário. Posteriormente, ao final do processo de dobramento, esse contato desaparecerá. Assim como, durante o processo de dobramento, observamos um contato, uma região de contato entre os dois folhetos do mesoderma intraembrionário lateral, o somático e o esplâncto, e com o mesoderma extraembrionário no seu folheto interno. Podemos ver, num embrião com 26 dias de desenvolvimento, um processo de dobramento já mais adiantado, em que podemos ver a formação do pedículo vitelínico aqui, o mesoderma intraembrionário bastante visível aqui, com a somatopleura e esplanquinopleura evidenciadas. E podemos ver, através do modelo mediano, que a região do alantoide com o pedículo de implantação vai se deslocar para a região ventral do embrião. No modelo com 28 dias, o processo já está mais adiantado. A partir de um corte mediano desse embrião, podemos ver a formação do intestino primitivo, tendo embaixo de si, na região média do embrião, o pedículo vitelínico, e embaixo o saco vitelínico, que posteriormente vai desaparecer. A cavidade pericárdica, junto com a área cardiogênica, está em localização ventral. Aqui temos um sumário de todos esses modelos observados anteriormente. Começamos com o embrião com 21 dias, passamos para o de 22, para o de 26, e por último para o de 28 dias. Podemos ver, aqui, portanto, a progressão do processo de dobramento, tanto através de um corte longitudinal, quanto através de um corte mediano. observando, então, nesse processo, a ampliação da cavidade amniótica e a diminuição do saco vitelino definitivo. Vamos analisar agora, por último, através de uma animação, alguns detalhes desse processo de dobramento embrionário. Nessa primeira figura, podemos ver a localização do disco embrionário em termos do útero, da cavidade uterina. Aqui, então, temos o disco embrionário, a cavidade amniótica localizada acima, o saco vitelino secundário localizado abaixo, o pedículo de implantação senoelo, que vai ligar esse embrião com o útero materno, através do endométrio. Então, numa figura seguinte, vamos analisar agora alguns detalhes desse disco embrionário mais proximamente. Podemos ver, então, nesse disco embrionário, que ele possui as três camadas celulares, ectoderma, mesoderma intraembrionário e endoderma intraembrionário. Temos acima dele a cavidade amniótica e abaixo o saco vitelino definitivo. Temos, envolvendo a cavidade amniótica e o saco vitelino, o mesoderma intraembrionário na sua porção interna. Do lado de fora, o celoma extraembrionário, bastante grande nesse momento. O pedículo de implantação, que vai ser a união, que vai unir as cavidades amnióticas e o saco vitelino e o disco embrionário com a parte externa do embrião, com a membrana coriônica, não é isso? Que tem velocidades terciárias bem visíveis. Nesse embrião também podemos ver o início de formação das ilhotas de Pander e Wolf, as futuras ilhotas sanguíneas. Vamos agora passar a analisar a animação. Nessa animação, vamos observar o disco embrionário. Ao analisarmos esse disco embrionário, podemos ver as regiões descritas anteriormente e aqui podemos observar o processo de dobramento, em que a região posterior do embrião e a região cefálica vão passar de uma localização anterior e posterior para uma localização ventral, levando junto de si a cavidade pericárdica junto com a região cardiogênica. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.